Preparar profissionais para as exigências do mercado por meio do desenvolvimento de projetos voltados às indústrias e às situações do cotidiano da população. Essa é uma das prioridades dos cursos técnicos do SENAI em todo o Rio Grande do Sul. Esses alunos criaram um bebê conforto e carrinho para o transporte infantil. Duas soluções em um único produto. Os maiores diferenciais são as pernas telescópicas, que se fecham uma dentro da outra na própria base, sem precisar utilizar o porta-malas. Só existe o carrinho de bebê para porta-malas e existe também o assento que se encaixa no carrinho de bebê convencional. Então, igual a este, não existe, utilizando a base para transformar em carrinho para utilizar com fácil praticidade. Outro exemplo é essa estação de tratamento de óleo com redução de perdas, mais eficiente do que as já existentes no mercado. A nossa máquina é acoplada diretamente na máquina em uso. O óleo fica em constante ciclo. Então, além de ele tratar e reaproveitar esse óleo, ele ainda aumenta a vida útil. Por exemplo, se demoraria seis meses para ter que fazer a troca de óleo, com a nossa máquina demoraria dez, até mais tempo, evitando os custos que tem com a troca. Essa é apenas uma amostra da produção dos alunos do Senai. Quer fazer a diferença como eles? As inscrições para os cursos técnicos estão abertas em dez cidades do estado. Informações completas em cursotecnicosenairs.com.br ou pelo telefone 0800-518-5555.